Hi there, Ellen Dias. Nós estamos aqui no Centro Cultural América e agora eu queria te convidar pra fazer um tour, pra conhecer um pouquinho da nossa escola por dentro e não simplesmente a fachada. Vamos lá? Nós temos aqui dois prédios, tá bom? Na verdade até três, como que é a cozinha e uma área de lazer. Nós vamos mostrar uma a uma pra vocês. E aqui a nossa recepção é com a Ângela. Bem-vindo ao Centro Cultural América, meu nome é Ângela. Nossa escola não ensina só o inglês, ensina o italiano, o espanhol, o francês. Nós temos aula de redação também. Agora eu vou mostrar um pouquinho da nossa biblioteca pra vocês. Esses são os nossos livros de turmas e essas são os nossos jogos. Agora eu vou passar pro cara. Olá, eu sou o professor Brian. Hoje eu vou estar mostrando qual é uma sala padrão do Centro Cultural. Toda a sala padrão é equipada com o ar-condicionado e sistema de mídia interativo. E também a sala equipada com um quadro da Mac Miller, que seria o Classroom Sense. O que seria esse quadro? Seria, por exemplo, colocar alguma dúvida em relação a como falar tal coisa em inglês. Sou o What's Tanana em inglês. E, por exemplo, como ficou fácil pra... Ah, como eu vou ir ao banheiro? Sou o Meia e vou te ver. E também a sala possui uma série de cenários visuais, todos os idiomas e para todas as idades. E essa é a sala pen-lênica. Licença, agora eu vou apresentar a sala da Andréia. Olá, aqui é a Andréia. Esse espaço das crianças é a sala dos pequenos, que é feita especialmente pra eles, com móveis adaptados. E tudo que nós temos aqui é pensado no trabalho lúdico, né? Trabalhamos não só em inglês, mas trabalhando a coordenação autora. E tudo que é preciso pra alucina aprendizada dos pequenos. Agora nós vamos lá pro laboratório. Lá no laboratório nós vamos ver a Lauren. Ela vai explicar pra vocês sobre a plataforma e como nós usamos o computador. Hi there! Eu sou a Lauren, gestora da plataforma aqui do Centro Cultural América. E aqui é o nosso espaço do laboratório. O laboratório, ele é usado pra atividades, tanto na aula, como no pós-aula, no estudo autônomo. E aqui temos a nossa plataforma, toda direcionada pra autonomia do aluno. E não só trabalha o inglês, como outras áreas profissionais. Agora, vamos conhecer o nosso segundo e terceiro pédio. Olá, sou a Marneli, trabalho aqui no Centro Cultural América. Aqui é a nossa cozinha. E aqui os professores trazem os alunos pra fazer atividades. Tem o nosso cafezinho e as pessoas veem aqui pra tomar nosso café. É muito apreciado. E o que a gente faz aqui dentro? Cooking Classes. A intenção é a gente trazer mais perto da realidade, do dia a dia. Usar concretamente. Você vir realmente tomar um café. Você vir sentar numa mesa, conversar com as pessoas. Vamos realizar em inglês o que a gente faz no dia a dia. Isso é fazer a teoria na prática. Bom, e agora, além de tomar o café tradicional aqui, a gente vai conhecer o outro prédio. Pra você ver o que mais que a gente traz da realidade dentro da sala de aula. Tudo bem? Vamos lá, vem comigo. E vem ver, porque é muito diferente. Vamos lá. Olha só o que a gente tem aqui. Junto, a gente tem uma área de lazer. Nós vamos ver esse prédio aqui primeiro, tá bom? Pra depois a gente ir ali fora pra você ver outras situações que a gente vive em sala de aula. Aqui é a nossa outra recepção, a Giovana. Olá! Agora eu vou mostrar pra vocês como vocês podem acompanhar a sua frequência e o seu rendimento nas nossas salas de aula. Nós temos um sistema integrado para os alunos fazerem esse acompanhamento. E vocês conseguem ter acesso ao boletim, à frequência de vocês e também, caso seja necessário, emitir uma segunda via do seu boleto. Agora eu vou apresentar pra vocês mais salas interativas que nós temos. Podem vir. Vocês sabiam que o Centro Cultural América também faz aluguel de sala pra vocês, de acordo com a sua necessidade? Podem vir. Podem vir. Olá! E como de posse desse conhecimento da modalização de texto, o aluno, claro, você vai poder conseguir passar no vestibular ou até mesmo passar em um concurso que você queira muito. Como, por exemplo, a Academia Militar do Barro Branco. O curso de redação é bastante atualizado e eu tenho certeza que você vai gostar muito da metodologia usada pelo Centro Cultural América de Fernandões. E vem comigo que agora nós vamos passar para um outro professor. Vocês vão conhecer o professor Nelsinho. Oi, there! É com muito prazer que eu apresento pra vocês a sala individual, ou sala VIP, aqui do Centro Cultural América. O Centro Cultural América atende alunos de forma individualizada e de acordo com as necessidades. É um curso totalmente moldado pra você. Nós levantamos informações sobre as suas necessidades, seus objetivos e, de uma forma muito dinâmica, preparamos um curso que se adequa às habilidades que você pretende atingir. Concursos, exames de proficiência pra mestrado, doutorado, seja lá qual for a área, nós teremos muito carinho em preparar tudo isso aqui pra você. Vamos conhecer um pouquinho mais? Uma ótima maneira de praticar o inglês é que nos jogos de tabuleiro. Aqui na escola nós temos vários. Esse é um deles, um monóbulo. Aqui nós podemos praticar a parte de leitura, como lendo as regras, que estão todas em inglês. Nós praticamos principalmente a fala, então o pessoal converse, discute. E além de ouvir também e aprender a ser empreendedor. O jogo principalmente é que a ideia do monóbulo é que o aluno tenha o máximo de propriedades e acumule o dinheiro e seja mais rico. Essa é a ideia do jogo. Mas o principal, que é a nossa ideia da escola, é que você pratique, que você utilize o jogo, se divirta praticando inglês e aprendendo mais. Então isso dá pra gente. Bom, e aqui a gente tem um auditório. Um auditório, a finalidade é a gente reunir turmas, ouvir uma turma só e discutir filmes, discutir seriados, discutir o documentário, pra ver o que que é que você é capaz de produzir, falar inglês. A intenção, além disso também, a gente subloca aqui, que você já deve saber que a gente trabalha com a questão do co-working, ok? Então agora nós vamos pra área externa. É importante você me acompanhar, pra agora ver toda a equipe junto. Vamos lá? Então aqui agora nós estamos na área externa, como vocês podem ver. A intenção é trazer essa coisa da realidade pra dentro da sala de aula. Estamos esperando vocês, um curso sob medida, a qualquer hora que você precisar. See you, bye bye!